E o dia dos namorados está chegando e um jantar super especial está sendo preparado aqui no restaurante Terraço Sunset que fica em Santana. Bertrami, fala do cardápio do dia dos namorados. Vai ser bem especial e único. Vai ter duas entradas, três pratos principais, um cardápio de sobremesa e um cardápio de vinho bem selecionado. E ainda sorteio e música ao vivo. Vai ter um sorteio, uma noite nesse flat hotel. E uma noite super especial para você. Então dá uma olhadinha lá no site terracossunset.com.br para você conhecer o restaurante que fica em Santana, rua Doutor Olavo Egídio, 420 e o telefone 11 2976 7174 para você já fazer a sua reserva. Terraço Sunset.